A gente faz aqui todos os tempos. Como quisesse roubar na manhã o rindo cor de sol. Hoje não ponho mais as flores de maio, nem sou mais veloz. Os heróis, é, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho. Mas ainda assim, se você quiser, basta você me cansar que eu aqueço o fio dos seus pés. Não, 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 não.